E aí, galera maneira! Beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo no meu canal. Pra quem não me conhece, sou o Rafael Miyashiro, moro aqui no Japão. E hoje, galera, eu vou estar respondendo uma das perguntas que mais fazem aqui pra mim. Mas antes de responder pra vocês, eu vou estar indo comprar outra lente pra minha câmera, pra essa nova câmera aí. Pra quem não conhece, é uma Canon, né? E pra quem quer saber mais sobre ela, eu vou deixar aqui no card aqui, quando eu comprei ela, beleza? Deixa eu entrar aqui no carro aqui. Que lá fora tá frio pra caramba! Então, galera, como eu tava falando, eu quero comprar outra lente. E essa outra lente, ela é mais ampliada, ela é. Como vocês podem ver, eu tenho que ficar com o braço bem esticado, pra vocês verem um ângulo bom aqui, né? Então, galera, eu tô esperando a linha aqui, que ela tá se arrumando lá e tal. Quando ela ficar pronta, a gente vai pegar e vai lá comprar, ver essa lente aí. Bom, galera, antes de ir lá, eu passei aqui no correio pra tirar um dinheiro. Pronto, galera, cheguei aqui na loja aqui. Essa loja é a mesma que eu comprei a minha câmera, né? Você está aqui no Japão, não sei se vocês conhecem. É essa aqui. E vamos lá ver se tem essa lente que eu quero aí, galera. Beleza? Vamos lá. Vamos entrar aqui, nem sei se vocês podem filmar aqui dentro, mas vamos entrar. Vamos ver ali na parte de lentes, né? Bom, galera, essa aqui, ó. 10 milímetros, vai até 18, né? Essa minha começa com 18 milímetros. Eu não sei explicar muito bem. Mas eu vou ver aqui certinho, vou tentar negociar aqui. Eu volto a falar com vocês, beleza? Bom, galera, infelizmente, procurei, procurei. Não tinha aquela lente, né? Lá não tinha pronta entrega, né? Só tinha aquele do mostruário. E eu acho que eles não vendem aquele do mostruário, né? Então eu ia ter que esperar chegar. E se for pra mim esperar chegar, eu vou pedir pela Amazon, né? Que sai bem mais em conta pra mim. E a gente viemos comer agora. Tô aqui com a minha, galera. Legal, olha aí. E, galera, eu vou escolher aqui. Já mostro o prato pra vocês. Bom, galera, aqui chegou. Meu arroz com frango. Pedi pra pôr queijo por cima. Aqui veio também o seto, né? Que veio o misoshiro aqui. Quase o meu xará. Isso aqui também que eu não sei o que é, que eu não como. E uma porçãozinha assim. Aí a minha pediu a batata. Isso aí é o quê? Macarrão? É. Macarrão com carne cozida. Mas isso aí, galera. Vou comer aqui agora. E já, já eu volto. Fechou? Bom, galera, cheguei em casa. Finalmente. Ficamos a tarde toda fora de casa. Agora, pra vocês terem noção, é... Vai dar quatro e meia já. Mas a questão é... Como muitos amigos meus me perguntam. E aí, quando você vem pro Brasil? Quando você vai voltar pra gente dar um rolê? Pra gente fazer uns vídeos aqui no Brasil, tal? Muita gente me pergunta isso aqui pra mim, né? E, galera, eu fiz... Eu tô fazendo esse vídeo aí pra matar a curiosidade aí de muitos aí. Que tão se perguntando, né? Você ainda vai voltar pro Brasil, galera? Porque, pelo visto, pelo que eu vejo seus vídeos aí, você tá bem animado aí no Japão, né? Tal. E parece que você nunca mais vai voltar pro Brasil, né? Parece que você gostou tanto do Japão que você não vai mais voltar. Mas a questão não é essa, galera. Porque, tipo, o que eu mostro pra vocês nos vídeos que eu faço não é, bem dizer, aí 1% da minha vida, galera. Tento transmitir aí pra vocês as coisas boas que a gente vive aqui no Japão. Mas aqui não é mar de rosas, tá ligado? Não é o paraíso, tal? Que é só bagunça, só rolê, só viagem e tal. Aqui a gente rala muito e tanto isso que este ano, galera, eu quase não saí, né? Tipo, esses vídeos que eu postei aí, foi tudo, acho, do começo do ano que eu fui postando aí de pouquinho em pouquinho, editando pra vocês. Aí agora que a gente estamos se preparando pra viajar, né? Que vai ter o feriado de final do ano. A gente viajar pra mim fazer um monte de vídeo aí pra vocês também de rolê, que eu sei que vocês curtem. E outra, pra ficar guardado na memória, né, galera? Porque momentos bons a gente tem que guardar, galera, e de recordação, né? E eu gosto muito de filmar, tirar foto, né, pra guardar. Pra daqui 5 anos, 10 anos, quem sabe, a gente mostra pros nossos filhos. A gente vai assistir, ver e ter de recordação pra gente. Mas eu pretendo sim voltar pro Brasil, galera. Só que não tenho data definida, tá ligado? Não sei a data ainda, o ano. Não sei de nada, eu tô bem perdidão, galera. Porque aqui no Japão é o seguinte, galera. Aqui, sei lá, aqui é tipo uma montanha russa, né, galera. Como eu falo pra muitos. Aqui tem dia que você tá lá em cima, tá ligado? E aquele dia você fala, caramba, bicho, nunca mais vou voltar pro Brasil. Eu vou morar aqui, tá ligado? Vou comprar um carro mais da hora, tal. Vou viver aqui, tá ligado? Mas tem dia, bicho do céu, aqui tem dia que você tá naquela deprê, tá ligado? Que dá vontade de você largar tudo e ir embora pro Brasil, tá ligado? Porque de vez em quando bate uma tristeza, uma saudade do Brasil, sei lá, né? Mas eu acho que isso aí é mais quando a gente tá, tipo, entrando pro serviço. No primeiro dia do serviço, depois da folga, tá ligado? Que bate essa deprê, tá ligado? Quando a gente tá de boa no rolê lá, tal, do feriado, viajando. Aí a gente quer ficar aqui pra sempre. Mas é que é bem cabuloso, galera. Tem dia mesmo que eu falo assim, vou voltar pro Brasil pra quê? Vou fazer o quê lá, né, galera? Entendeu? Mas tem dia que a gente tá naquela deprê que dá vontade de você. E no outro dia você comprar passagem e partir pro Brasil, tá ligado? Eu ainda tô focado, né? Eu quero voltar assim pro Brasil, mas a minha esposa também, né? Por causa dela também, eu acho que ela se sente mais falta, né? Ela é mais, tipo, família, né? Então ela se sente muito saudade das irmãs dela, da mãe dela, né? Que tá tudo no Brasil. Porque na verdade a gente mesmo, pessoalmente, eu e minha esposa, eu não tenho, tipo, nenhum familiar aqui no Japão, né? Acho que deve ter, só que, tipo, nunca vi na vida, tá ligado? Nunca conheci pessoalmente, entendeu? Então, gente, bem dizer, tá sozinho aqui no Japão, né? Não temos nenhum familiar aqui por perto. Então, bate aquela saudade, sim, aí do Brasil, das pessoas, né? Dos nossos amigos, principalmente, né? Eu sou bem apegado com meus amigos. Sempre eles estavam lá na minha casa, né? No meu serviço. Eu tava na casa deles lá, tomando tereré, conversando todo dia, entendeu? Então a gente é acostumado com esse tipo de coisa. Então bate aquela saudade, sim, tá ligado? Mas, galera, a gente tem que ter foco aqui no Japão. Você que está pensando de vir pro Japão, galera, não vai se iludindo, assim, muito só com as coisas boas que eu posto aqui, tá ligado? No canal. Porque aqui no Japão, você pode passear, você tem condições de comprar, o poder de compra aqui no Japão. Mas, galera, você não pode perder o foco, tá ligado? Você tem que pensar no que você veio fazer aqui no Japão. Porque cada um tem sua meta, tem seu objetivo, né? E vocês têm que estar cientes que qualquer dia pode bater uma louca em você e você querer ir embora. E você sabendo que você tem um dinheiro guardado, que você pelo menos conseguiu aí uma boa parte do que você veio fazer aqui no Japão, isso aí já te alivia bem, tá ligado? Mas a questão é, eu vou embora pro Brasil, não tenho data certa. Pra ser bem sincero, no começo até o meio deste ano que tá passando agora, a gente tava se organizando aqui pra ir embora esse final de ano, tá ligado? E nós decidimos, do meio do ano pra cá, decidimos ficar mais um tempo aqui, né? Aguentar mais um tempo aqui. Porque, tipo, gente, eu vim com foco, quando eu tava no Brasil, eu vim com foco aqui de, falei assim, eu e minha esposa decidimos, vamos ficar lá, ficar no mínimo aí, três anos. De três a cinco anos. Então, essa era a nossa meta quando a gente veio pro Japão. Mas quando eu cheguei aqui, galera, essa meta mudou de três, de cinco anos, mudou pra um ano, tá ligado? Eu cheguei aqui, eu queria ir embora no outro dia, tá ligado? Eu só não fui porque tinha passagem pra pagar, tinha conta. Mas eu fui forte, hoje já tá fazendo, completando aí. Esse mês, né, na verdade, tá completando aí. Um ano e oito meses aqui de Japão, galera. Depois de um ano, galera, passa ligeiro pra caramba. O tempo voa aqui no Japão. Já tamo aí, bem dizer, na metade do caminho do que a gente veio pra ficar aqui no Japão, entendeu? Mas é isso aí, galera. Quando a gente for pro Brasil, a gente avisa aqui pra vocês no canal. Lógico que eu vou filmar indo pro Brasil, né? Então, vocês vão ficar por dentro. Quando eu for pro Brasil, eu vou avisar vocês. Se eu for, não sei se eu vou pra passear e depois voltar, né? Não sei se compensa, ou já vou pra ficar de vez. Então, a gente tá indo, tá levando a vida. Vivendo um dia de cada vez. E quando der a louca na gente, falar, vambora, deu o que tinha que dar aqui, já era. Eu e minha esposa pega, assim, vende tudo que tem aqui, leva o que dá pra levar, entendeu? Mas é isso aí, galera. Esse é o meu pensamento, né, galera? É a minha opinião que eu tô dando pra vocês. Não sei se vai ajudar vocês aí. E comenta aí embaixo aí, pra vocês que já estão no Japão, com quanto tempo vocês já estão aqui. Como que foi o seu primeiro mês de Japão. Se foi igual a minha aí, mais ou menos, que eu expliquei. Se vocês pretendem ir embora pro Brasil um dia. Se vocês vão morar no Japão, né? Comenta aí embaixo aí pra me saber. Eu vou ler aí e responder. E pra quem não é inscrito no canal, já se inscreve aí. Mete o dedo no like aí pra gente também. Pra fortalecer o canal aí. E é nóis, tamo junto e até o próximo vídeo. Falou, fui!